Bom dia, minha gente querida! Estamos indo agora levar as meninas na dentista. A Rafaela foi na dentista por causa do aparelho, né? Manutenção do aparelho, pra dentista ver como é que tá, né? Progresso. Graças a Deus tá dando certo, tá abrindo a arcada dentária dela. Mas aí ela foi consultar nas duas dentistas. A dentista do aparelho e a dentista que cuida da saúde e dos dentes mesmo, né? E aí ela tava reclamando. Lembra que ela teve cárie? E ela fez uma restauração? Ela tava reclamando de dor nessa restauração. Aí a gente achou que tinha caído pra tá sentindo dor, né? Mas não, a dentista falou que não caiu. Aí ela colocou um alargador no dente. Vou pedir pra Rafa mostrar pra vocês já já. E aí a gente tá indo lá pra dentista tirar esse alargador pra poder enxergar melhor o porquê que ela tá sentindo dor, né? Se tem alguma coisa que a olho não dá pra ver, nos raios-x também não, enfim. Estamos aproveitando pra levar a Lolo também. Porque a Lolo começou a arranjar os dentes. Quem percebeu isso foi minha sogra. Lembra que semana passada... Ah, eu não gravei, né? Eu só comentei no último vlog aqui do canal que as meninas dormiram na casa da minha sogra no final de semana passado. E aí a minha sogra percebeu que a Lolo estava arranjando os dentes. E aí ela me informou e aí eu fui vigiar o sono da Lolo e vi ela arranjando... Não arranjando, ela fazia um estalo no dentista. Eu vou tentar deixar aqui que eu gravei pra mostrar pra dentista um trechozinho assim só de um estalo. É um estalo super, super, super fino, sabe? A gente tá levando a Lolo pra ver. Só que aí duas noites depois eu fiquei vigiando e ela não arranjou. Então eu não sei, assim, se ela de fato tá com bruxismo ou não, enfim. Mas estamos indo lá pra poder a dentista analisar, ver se tá prejudicando os dentes, né? Ver se tá desgastando os dentes. E aí estamos então indo lá pra ver as duas, né? E bastasse as minhas... Ah, o Rafael começou a usar a parede, gente. O Invisalign, né amor? Como é isso aí? Você tá usando ele aí agora? Tô usando, não é possível. Eu vim pegar um enxaguante bucal que eu logo... Quando eu tiro pra comer, eu tenho que... Deixa eu te fazer isso aqui, né? Quando eu tiro o Invisalign da boca, eu gosto sempre de limpar ele escovando com a... Enxaguante bucal pra ficar com um cheirinho bom e tal. Não dá pra ver, né? Não, tá brilhando um pouquinho, né? Começou a usar então o Invisalign. O tratamento dele vai demorar 16 semanas, 4 meses. É, hoje é o terceiro dia já. Tô usando. E aí, gente, no carro... Vou compartilhar o probleminha que esse meu terceiro filho me deu nesta madrugada. Eu? Problema? Resolva tudo só. Ai, gente. Vamos, Rafa! Olha lá, gente, o alargador que a dentista colocou. É o mesmo alargador que quem vai colocar aparelho fixo usa pra poder botar o anel, sabe? É uma borrachinha. Ela vai tirar essa borrachinha pra poder enxergar, né? Ver como é que tá lá. Né, filha? Uhum. Então, vamos, né? Pronto, já estamos no carro a caminho do dentista. De frente com a Rose, agora eu vou contar o meu testemunho, o meu depoimento. Às 3h15 da madrugada, eu tava sentindo um leve incômodo na região do rim, assim. Bem de leve. E com a bexiga cheia. Eu, até então, não desconfiei que poderia ser cólica renal, não. Levantei e fui fazer xixi. Na hora que eu comecei a urinar, aí começou a doer de forma mais intensa, mais intensa. A hora que começou a doer muito, aí eu já sabia que era cólica renal, porque eu já tive outras vezes. Então, assim, é patata. Tem vídeo aqui no canal, gente. Da última vez que ele teve crise de cólica radical renal. E ele teve que fazer cirurgia. Tem tudo aqui registrado no canal. Vou deixar linkado aqui. Teve que fazer cirurgia. Foi uma cirurgia de emergência. Com direito a se jogar no chão do hospital de tanta dor. E uma desconhecida me ligar e falar, olha, seu marido está aqui no chão do hospital, querida. É, da outra vez. Porque na época a Lolo era bem bebê, né? Foi em 2019. Ela tinha um ano e pouquinho. Foi dia 28 de abril de 2019. Eu sei porque eu abri o sistema lá no hospital. Quando eu fiz hoje, no caso, uma nova tomografia, aí aparece o histórico, né? Sim, e aí... Exatamente. O último foi dia 28 de abril. Aí ele teve que fazer cirurgia. Teve que usar cateter duplo J. Ficou duas semanas com cateter. Aí fez outra cirurgia para retirar o cateter. Então foi todo um... Transtorninho. Peteco, né? É. Agora o que acontece? As pedras... Duas coisas importantes. Que eu sempre enfatizo que os médicos mesmos falam, né? Não existe uma causa exata. Não é porque eu não bebo água. Eu bebo muita água. Não é causa de um alimento específico. Não tem como você determinar de forma exata a causa. E a outra coisa é que a única forma de se eliminar a pedra são de duas... São três formas, né? Fazendo... Saindo pelo xixi mesmo, né? Ou através de dois tipos de cirurgia. Uma das cirurgias é uma que eu esqueci o nome agora. Que é tipo um laser que explode a pedra e aí faz eliminar pelo próprio xixi. Ou com intervenção. Essa que a Rose falou teve que fazer uma intervenção. Porque a pedra estava localizada no canal do ureté. Então eu não conseguia fazer xixi. A pedra dessa cirurgia tinha sete milímetros. E acima... De sete pra cima só sai com cirurgia. Não tem como o organismo expelir. Então não foi o caso dessa vez, né amor? E dessa vez eu, como falei, eu comecei e consegui fazer xixi. Então assim, o problema... Eu já sabia que pelo menos não era tão grave porque eu consegui urinar. Mas eu estava sentindo um desconforto. Aí eu tomei... Não, eu pedi pra... Aí eu acordei a Rose, né? Eu deitei na cama de volta. E esperei um tempo pra ver se passava. Não passava. A dor continuava. Aí eu acordei a Rose e pedi pra... Acordei não, né? Porque na hora que ele levantou pra ir no banheiro eu já acordei. Aí eu só estava esperando a bomba. Aí eu falei pra Rose, né? De que eu estava sentindo cólica. E pra ir ali buscar um remédio, um anti-inflamatório. Que eu sempre guardo ele aqui em casa. É, eu deixo ele numa maleta minha. Quando eu ia pro escritório, né? Justamente pra uma emergência dessa. Ela pegou, eu tomei. Ele é sublingual. Passou alguns minutos, eu comecei a dar uma melhorada. Ao ponto assim de parecer que eu não estava sentindo mais quase nada. Só que aí a Rose sugeriu. Sugeriu, é uma palavra bem convidativa. Que eu fosse até o hospital mesmo assim. Pra fazer uma avaliação. Pra que não tivesse perigo de voltar a ter a dor, né? Aí eu peguei. Ela estava querendo me levar. Eu falei pra ela que não precisava. Que eu conseguia dirigir. Até porque como eu falei pra vocês. Isso tudo era de madrugada, né? Era três e meia da madrugada. Então aí eu mesmo fui dirigindo pro hospital. Cheguei lá. Hospital super vazio, como eu nunca vi. E foi atendido bem rápido, graças a Deus. A plantonista na hora que me viu e viu meu histórico, né? Meu prontuário. Porque eu sempre vou nesse mesmo hospital. Ela já viu que realmente eu era um caso. É um caso recorrente mesmo. Que infelizmente acontece. Então eu já fui colocado, inclusive, com a pulseira de emergência no hospital. E me levaram pra fazer a tomografia. Fiz a tomografia. Fiz a coleta de urina. Sangue. Sangue. E o resultado saiu por volta de sete da manhã, mais ou menos. Aonde ela falou que não dava mais aparecer na pedra. Porém, nos exames de urina, já tava bem claro de que tava uma alteração com o sangue na urina. Justamente por causa da pedra, né? Enfim. Agora eu tô me sentindo bem. Tô ótimo. Graças a Deus. E vida que segue. É assim, gente. As pedras podem ficar na nossa frente, mas a gente sobe em cima delas, pula as pedras, remove as pedras. Deus remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Não tem uma música que se encaixa melhor pra um cara que tá em tratamento de cólico renal? Então tá bom, minha gente. Estamos na caminha da dentista pra ver essas meninas. Bom, já fomos na consulta. Aí vimos o dente da Rafaela, não tinha nada, gente. A restauração que ela havia feito tava intacta, não descolou, não tinha nada. Então a gente vai ter que ficar observando se a Rafaela reclamar de novo. A Lolo, gente, foi uma princesa. Eu vou colocar aqui os stories, que eu fiz stories pro Instagram. De como ela se comportou na consulta. Bom, já acabei, hein, pessoal? Um boca bem grandão aqui. Abre o bocão, Lolo. Olha o dente da Lolo. Deixa eu ver se tem lente lá atrás, Lolo. Que lindo esse sorriso. Gente, mas tá bonito mesmo. Olha como é uma escova, pessoal. Nossa, que sorriso mais lindo. A Letícia falou que não tem nenhum sinal de desgaste nos dentes. Que tá tudo bem. Falou que a arcada dentária dela é um pouco projetada pra frente. Que seria interessante a gente consultar também com a doutora Lorena, que é a dentista Rafa, né? Pra ver se é questão de aparelho e tudo mais. Mas que a gente pode esperar. E é isso. Foi, tipo, show. Foi ótima a consulta. Sem choro, né, amor? Foi tranquilão, né? Tranquila. A doutora Letícia é super, super paciente. Eu acho que se você for aqui de Brasília, vale muito a pena. A Alfa e Dere, já falei várias vezes pra vocês, é uma clínica de um casal de amigos nossos. Então a gente confia muito em todos os profissionais que trabalham lá dentro. A doutora Letícia acompanha a Rafaela... Não é aí. Perdemos uma vaga. A doutora Letícia acompanha a Rafaela há dois anos. E a Heloísa fez consulta com ela, era banguela ainda. Então vale muito a pena, gente. E aí a gente veio almoçar agora, parar rapidinho pra almoçar. E voltar pra casa depois. Amém. E aí tá. Viemos almoçar. Estamos tomando um suquinho de cupuaçu. Comendo uma batatinha. E camarões burros. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei. Hoje já é outro dia. Comenta aqui. Que eu agora vou comer meu churrasquinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.